Vamos falar sobre o luto? O luto é uma fase vivida por todos os seres humanos, decorrente da morte de alguém com quem se mantém uma relação de intimidade. E aqueles que convivem com um paciente oncológico, naturalmente, também podem passar por este processo. Além deste cenário da oncologia, agora lidamos com mais um, a pandemia de Covid-19. Ela acarretou inúmeras perdas no mundo todo. Além das mortes, há uma sensação de insegurança, mudança nas relações sociais e ansiedade em relação ao futuro, não só em termos de saúde, mas também em relação à estabilidade econômica. Para Cormier, uma psicóloga especialista em luto, começamos a compreender que estamos em meio a uma crise de luto coletivo. Todos nós estamos perdendo alguma coisa. E como lidar com esta fase? De acordo com especialistas, o luto passa por quatro fases. Choque Vivemos um entorpecimento, uma reação inicial à perda, quando pode ocorrer uma dificuldade de perceber as emoções. Não existe uma duração definida para este período. Pode durar horas ou dias. Negação É comum haver um período de negar a perda, demonstrando uma certa resistência aos fatos reais e evitando pensar e falar sobre o assunto. Desorganização e desespero É um momento vivido após o fim da negação, quando a realidade é aceita e uma sensação de incertezas se estabelece. Reorganização e elaboração da perda É a volta por cima, o momento de colocar a casa em ordem e reconstruir conceitos para recomeçar. Sua expressão abrange uma ampla gama de reações emocionais, como tristeza, desespero, saudades, não ter nenhuma crença, não acreditar em nada, culpa, vazio, arrependimento. Além de reações físicas, como agitação psicomotora, dores, pânico, dificuldade para dormir, perda de apetite, náusea, problemas gastrointestinais, tensão muscular, dor de cabeça. O luto é um processo normal e natural, resultante da formação e dos rompimentos de vínculos afetivos, e que ocorre o tempo todo na vida de um indivíduo. Faz parte do desenvolvimento humano e, apesar de ser uma experiência universal, é experimentado e vivido de forma muito particular e subjetiva. Em outras palavras, todos sabemos que enfrentar perdas faz parte da vida, mas só quando vivenciamos é que percebemos a forma profunda e pessoal como somos afetados. Diante da morte de um ente querido, somos levados a repensar a vida, nossos afetos e nossos valores, e não há nada de errado nisso. Pelo contrário, reconstruir-se após o luto é libertador. Respeitar o seu tempo, os seus limites e ir avançando ainda que lentamente. Essa é a regra mais importante para quem está enfrentando a perda. Empatia, paciência, presença e carinho são atitudes que podem ajudar quem está passando por essa fase. Cada um vive esse momento de uma forma, não existe uma receita de luto. Apoiar-se em habilidades usadas no passado para lidar com adversidades da vida pode ajudar. Estas habilidades podem auxiliar na gerência das emoções durante este momento de pandemia. E sempre que julgar necessário, busque apoio. As relações de afeto podem contribuir muito para este momento. A Abrale fornece apoio psicológico gratuito para pacientes onco-hematológicos e seus familiares. Entre em contato conosco pelo e-mail psicologia.abrale.org.br WhatsApp 11 31495190 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL